Rames Rodrigues pede para ser reintegrado ao elenco de São Paulo. Eu vou falar para vocês, eu estava sentindo que isso ia acontecer. Vamos falar sobre isso. Salve, Tricolor Paulista! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Guilherme Goulart por aqui. Acabei de chegar do trampo e na hora que eu estava lá, abri o Twitter para ver as notícias, né? E aí surgiu em todos os sites, os principais jornalistas que cobrem o dia a dia do São Paulo, a informação de que o Rames Rodrigues pediu para ser reintegrado e a jogar. Decidiu que vai ficar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Surgiram algumas enquetes aí no Globo Esporte, também aqui no canal eu fiz, para entender o termômetro, né? Do que o torcedor pensa sobre essa posição do jogador que antes queria sair e agora quer jogar, né? E a esmagadora parte da torcida entende que isso é bom, que ele deve ficar mesmo e deve jogar, que vai ajudar o clube nos seus objetivos na temporada e quem sabe na temporada seguinte também. Por que que isso pode ter acontecido, né? Por que que o cara, do nada, decidiu ficar no São Paulo, uma vez que a vontade de sair foi um desejo dele? Talvez porque não conseguiu o contrato, talvez porque pessoas do bastidores ali, o Rafinha, que é muito amigo dele, muito próximo dele, o convenceu a ficar. Enfim, pode ser qualquer tipo de coisa. O que eu considero é que o fato dele ficar é importante, vai ajudar, e na minha opinião ele tem que ficar e tem que jogar sim, porque o São Paulo pagou por ele, por mais que fosse abrir mão dele aí, não fosse pagar tantos por cento do total da compra dele, eu acho que mesmo assim o São Paulo já gastou com ele, é um investimento, é um jogador promissor e tem tudo para ajudar o São Paulo, tá? É muito provável que a gente veja nos meios de comunicação, nos programas esportivos, os jornalistas questionando isso e tentando transformar isso numa piada, num papelão, mas é importante o torcedor estar bem ciente do que é que está acontecendo. A gente está com a chance de ter um dos principais jogadores do Brasil integrado ao nosso elenco e jogando agora com vontade de jogar, então é importante para nós, torcedores, sabermos separar as coisas, tá? A gente vai ouvir aí de comentarista clubista que Ah, só acontece no São Paulo, como é que pode uma diretoria permitir que o cara queira sair e de repente o cara do nada queira voltar. Pessoal, cuidado com o que vocês vão ouvir, tá? Porque a gente está falando de um jogador extra classe. E essa galera clubista que não é São Paulina, não quer ver esse cara jogar com a camisa do São Paulo, eles iniciaram o processo de fritura. Já quando veio, falando de valores, etc., que isso é um absurdo, que o São Paulo não pode pagar, eles iniciaram um processo de fritura. Quando o jogador não iniciou os jogos no Paulistão, o que criou uma pressão maior ainda para ficar aquele clima estranho, que o cara não estava jogando, será que ele não estava querendo treinar, será que era o Carpini que não queria colocar ele, enfim. A imprensa, que não é São Paulina, clubista, não quer ver esse cara jogar no São Paulo, porque sabe que se esse cara entrar e jogar, vai dar liga, vai dar bom, e o São Paulo tem grandes chances de conquistar muita coisa com esse cara em campo. Eu não estou brincando. Ah, mas o cara que saiu, pediu para sair... Gente, a gente tem que entender que ao mesmo tempo que existe o jogador, existe o lado pessoal do cara. O fato dele não ter ido comemorar o título lá da Supercopa, não ter ido para o jogo, isso pode ter N fatores que contribuíram para a decisão do jogador não ir. Eu já falei aqui nesse canal que o fato dele não ter ido, pode ser que ele ainda não tinha se identificado o suficiente com o São Paulo para ir. E de fato, ele ainda não é um jogador identificado com o São Paulo, assim como o Lucas é, por exemplo. E não adianta a gente querer cobrar algo que ainda não existe, mas olha bem essa colocação, ainda não existe, pode vir a existir. Na minha opinião, o São Paulo tem que reintegrar sim, ele tem que treinar sim, tem que ser inscrito no Paulistão sim, e a gente tem que dar chance para esse cara sim. A gente deu chance para o Nicão, que veio, jogou uma temporada inteira, não quis ficar, foi para o Cruzeiro, viu a realidade do Cruzeiro e voltou. E a gente está aceitando ele de novo, por mais que falhou aí no jogo, não fez o gol contra o Red Bull. A gente está abraçando o cara. O cara que ficou um ano no São Paulo e não conseguiu criar essa identificação. Por que a gente não pode dar uma chance para o Rames também? Então, torcedor, pés no chão, tá? Eu acho que a gente está com uma oportunidade de ter mais um cara diferenciado no nosso elenco. Eu considero o Lucas diferenciado, Arboleda diferenciado, e eu considero o Caleri, por mais que muitos não pensem assim, um cara extremamente diferenciado também. A chance de ter mais um, eu acho que a gente não pode jogar fora. Ah, mas o São Paulo está pegando resto, esmola... Não, não é isso. O São Paulo está pagando por esse jogador e o São Paulo tem o direito de inscrever esse jogador, de integrá-lo no elenco, uma vez que ele queira. E se ele teve a humildade, a humildade de chegar para o staff, para a comissão técnica, se desculpar, pedir desculpa e falar não, eu quero jogar, eu vou estar aqui para disputar posição, pô, por que não dar uma chance para ele? Certo? Eu não sei o número exato aqui, eu vou até pegar rapidinho, mas aqui na enquete do Globo Esporte, 92,46% dos São Paulinos, consideram que ele deve voltar mesmo, deve jogar mesmo, que ele será importante porque o time tem dificuldades na armação. É uma característica do time do Carpini ele fazer os meias do time dele jogar. Foi assim com o Nenê, no Juventude, se eu não me engano, e no Água Santa eu não vou conseguir dizer, mas pelo que eu vi dos especialistas dizendo, ele é um cara que ele gosta de fazer o time jogar para o meia. Ah, mas não fez antes por quê? Simplesmente porque o Rames naquele momento não queria. Ah, vocês vão aceitar agora o cara? Vou, não vou desperdiçar o jogador. O São Paulo já desembolsou grana por ele, e eu sou do tipo que não rifa jogador, ainda mais um craque como o cara é, porque a gente não pode negar que o cara é um craque. Infelizmente, na temporada passada, ele não teve sorte, eu vou usar essa palavra, sorte, porque ele perdeu dois pênaltis, cobrou falta, que foi na trave. Então assim, ele chegou a mostrar coisa em campo, mas infelizmente o resultado não veio. Quem sabe essa agora não é a virada de mesa para o cara entrar em campo e falar, não, eu vou fazer acontecer e de fato fazer acontecer. Gente, vamos lembrar que o São Paulo é o time que faz a moeda cair em pé, tá? A gente estava com esse cara praticamente descartado do time, com todo mundo pensando não vai jogar mais, vários jornalistas que cobrem o dia a dia do São Paulo falando que ele não ia jogar mais, que partiu dele essa decisão de não querer jogar mais, e de repente a chave virou. se a chave virou, vamos aproveitar a oportunidade. Esse cara pode ser importante para o São Paulo. Vai depender muito dele, mas ele já demonstrou o que quer, ou seja, eu aceito os termos. Se ele chegou para a comissão técnica e disse, me desculpa, beleza? Significa que ele aceitou os termos do que é jogar no São Paulo. E se ele aceitou, não tenha dúvida que ele vai fazer isso acontecer, porque capacidade técnica ele tem. Não tenha dúvida disso. Eu acho que ninguém duvida disso. Vai depender dele e vai depender também de nós, torcedores, como vamos receber isso. Eu sou tricolor. Eu não quero ditar aqui a forma que você tem que agir, mas eu como torcedor do São Paulo, eu torço para um todo. E eu vejo que esse jogador para o São Paulo pode ser, e se se concretizar, vai ser muito importante. Eu, sendo São Paulino, apoio esse cara jogando no São Paulo, uma vez que ele demonstrou interesse em aceitar os termos do que é preciso para ele ser jogador do São Paulo. Eu te pergunto, o que você pensa sobre isso? Você pensa da forma que eu penso? Você discorda de mim? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa situação. cara, eu de verdade, não é que eu estou atrás de esmola, não, galera. É que eu estou vendo uma oportunidade do São Paulo melhorar, mas melhorar muito, porque esse cara sobe o nível, sobe o patamar do time. E é por isso que tem muito jornalista querendo queimar. Não se espante se você ver amanhã, depois, os caras querendo tumultuar por conta da decisão do jogador. Mas o que importa somos nós, a comissão técnica, os jogadores, a diretoria e a torcida. Se nós estivermos fechados, não tem para ninguém, não interessa o que os outros pensam. Então, se você discorda, tenta pensar com um pouco mais de paciência, com uma visão mais profissional da coisa, com uma visão mais humana também da coisa, porque a gente, eu repito, a gente pode estar com a oportunidade de ter um jogador extra classe no São Paulo e dessa vez querendo fazer acontecer. Eu vejo grandes possibilidades aí e apoio 100% esse retorno. Pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo, mas se não der certo, não vai ser por falta de tentar. Eu sempre tenho isso comigo, eu sempre levei isso aqui para a minha vida. Se eu não tentar, eu nunca vou saber se poderia ter dado certo ou não. Então, por que não tentar com o Rames? Por que não apoiar a decisão do jogador, a decisão da diretoria e da comissão técnica? Eu acho que nós podemos fazer isso e se nós podemos, vamos fazer. Está comigo? Deixa aí nos comentários. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito e está chegando aqui, aqui a gente fala sobre o São Paulo, aqui a ideia é defender o São Paulo a todo custo, doa a quem doer. E se você quiser fazer parte dessa defesa, se inscreva no canal para dar uma moral. A gente com pouco tempo aqui já conseguiu bastante inscritos, já tem vídeo com bastante retorno. E a ideia aqui, meu irmão, é criar uma rede de defesa do São Paulo mesmo. eu ficaria honrado em ter a sua presença aqui ajudando eu a entrar em campo pelo São Paulo aqui na internet. Se você quiser fazer isso junto comigo, é só se inscrever, deixar o like no vídeo e acompanhar. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, agradeço você por ter visto o vídeo até o fim e te aguardo na próxima. E vamos São Paulo! Tchau!